Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luana do IG Literário Livro de Frases e Algo Mais E hoje eu vim com o vídeo da minha coleção de Harry Potter Oi gente, então, hoje eu vim mostrar para vocês tudo que eu tenho no tema Harry Potter Então vamos começar o vídeo Primeiro eu vou começar já o que eu estou vestindo, que eu estou vestindo uma blusa E o pombo de ouro, o colarzinho do pombo de ouro E essa blusa, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês Então, depois desses itens, vou mostrar uma outra blusa que eu tenho Essa daqui, essa já é preta e amarela Então são essas duas blusas que eu tenho do tema Harry Potter Continuando, eu tenho um bottom também Olha Lindo, né? Lindo Próximo item, eu tenho uma revistinha Do Harry Potter e seus amigos, anos vividos em Hogwarts Essa revista tem bastante tempo, né, que eu tenho Tá escrito aqui, edição, edição oficial para colecionador Aí tem várias coisinhas aqui legais Vou mostrar aqui para vocês Assim Se eu não me engano, não sei se foi nessa revista, mas eu tenho dois pôsteres também Vou mostrar o pôster para vocês É bem grande, então deixa eu ver aqui para trás Eu estava até pensando em colocar esses pôsteres aqui atrás Vou fazer de cenário, né? Mas aí eu vou ver Próximo pôster Esse aqui Que é esse pôster É junto com Figurinha, né? Figurinha de Aqueles coisas de colecionar Que botava, colava figurinha Esqueci o nome disso, gente Se você lembra, vou botar Deixar aqui embaixo Eu acho que Vai ser aqui Quer ver tudo? Aí é Aí eu queria botar esses dois aqui atrás E a outra revista É Harry Potter and the Fanny Aqui mostra as melhores cenas Vou pegar uma cena aqui Vou mostrar para vocês Aqui Aí tem várias cenas aqui Essa revista O próximo item é DVD do filme Harry Potter and the Fanny Que vinha dois DVDs Um era o filme Normal, né? E o outro Informações especiais Esse DVD eu ganhei Num concurso que teve na minha escola Teve perguntas Sobre os filmes de Harry Potter Os filmes, os livros, né? Não sei se foi misturado Porque eu não lembro agora exatamente Que tem um tempo Aí eu ganhei Eu tirei o segundo lugar Aí o segundo lugar Ganhava o DVD O terceiro ganhava uma blusa E o primeiro ganhava o livro Aí O próximo item que eu tenho É Animais Fantásticos e Onde Habitam Tem tipo anotações aqui Como se fosse do Harry Anotando O próximo que eu tenho É Harry Potter e a Perafilosofal Da primeira edição E dessa da primeira edição Eu só tenho A Perafilosofal Que é o primeiro E As Velicas da Morte Que é o último Só tenho as duas Quero muito completar Essa primeira edição E o próximo item É outro livro também Que é Harry Potter e a Criança Amelie Soada Lindo, né? Lindo, né? E o próximo item e último É o meu box do Harry Potter Edição de luxo da Amazon Muito lindo Muito lindo esse box E assim Aqui em cima E embaixo Mostra todos os livros Tá de cabeça pra baixo Peraí Vou tirar eles aqui Tirei É... Primeira era o 4 antes da Fênix Câmera secreta Opa Vou tirar a baixa Prisioneiro, acho que é bom E esse é o meu favorito Da série Do filme, né? Porque o livro Eu li alguns Mas não li todos ainda Se vocês já leram Me contem aí Qual é o preferido de vocês Cálice de Fogo A Renda da Fênix Esse eu lembro que eu li mesmo Esse livro eu li Por quê? Porque eu lembro que eu li Tenho certeza Porque eu fui assistindo cinema Com a minha irmã E Fiquei contando o filme todo pra ela Quer dizer É, o filme todo Mas eu tinha lido o livro Aí algumas coisas Aconteceu mesmo no filme Então Eu lembro disso Enigma do Príncipe Enigma do Príncipe É É É o filme que eu menos gostei Da série E pra vocês? Conta pra mim Qual o livro que vocês menos gostaram Tem algum? Esse é o que eu menos gostei Do filme, no caso O livro eu não li ainda Então Vamos ver ainda E o último Relíquias da Morte Acho que eu me confundi, gente O que eu menos gostei Dos filmes Foi o Relíquias da Morte Acho que foi o parte 1 Que eu menos gostei Enigma do Príncipe também Agora eu não lembro Eu tenho que assistir tudo de novo Eu vou Ler tudo de novo E assistir tudo de novo Aí depois Vou ter certeza E foi isso, gente Essa é a minha pequena coleção De Harry Potter Contem pra mim aí Se vocês gostaram E não esquece de curtir Se inscrever no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem os próximos vídeos E até o próximo vídeo Tchau